Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, rebole e joga, rebole e joga, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca, na minha piroca Gostoso Gostoso é você de 4 na minha cama, gritando bota, pedindo soca, botando tudo na tua xoxota Rebole e joga, 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 rebole e joga